Uma concessionária de caminhões foi invadida e roubada na noite da última quarta-feira, dia 17 de agosto, na cidade de Rondonópolis. Quatro suspeitos encapuzados invadiram a empresa. Eles perfuraram o muro dos fundos, que faz divisa com outra empresa. Dois dos suspeitos estavam em posse de arma de fogo e renderam dois vigilantes fazendo ameaças. Os suspeitos ainda amarraram as vítimas, enquanto os outros suspeitos subtraíram os módulos das carretas que estavam estacionadas dentro da oficina mecânica. Após o crime, os suspeitos fugiram, mas foram encontrados seis módulos e as mochilas dos mesmos contendo ferramentas utilizadas para o crime. O fato foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias.